Fala, fita, fala, fita, o sol das palafias, o sol das palafias, o sol das palafias, o sol das palafias, som palafias, som palafita, som palafita. Quando as luzes se acendem na roda, canto o som da sirene ensurrecendo, as palafitas que você muda e sabe, se ilumina de sangue e a viela, som palafita, 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 O sol nas falafritas 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 O sol nas falafritas